Então o jejum tem como função dar um reset, digamos assim, nessa parte hormonal. Mas infelizmente em relação ao crescimento de cabelo, ele pode sim gerar uma queda inicial chamada de efluvitelógia. Toda vez que o nosso corpo sofre algum tipo de mudança extrema, seja questão de jejum, questão de dieta inadequada, às vezes cirurgias, traumas muito graves, ele entra no modo, digamos, de economia de energia e o cabelo acaba ficando de lado. Mas é importante dizer que é uma queda, digamos, temporária. É uma queda que vai acontecer durante um período de tempo e assim que o teu corpo estiver mais adequado, ela pode melhorar espontaneamente. Mas isso não quer dizer que você não vai fazer simplesmente nada, você vai esperar o cabelo melhorar. Não! Tem muitos médicos que falam que quando você tem um efluvitelógeno, você não precisa fazer nada, simplesmente esperar. Mas isso não é verdade, tá joia? Então você fazendo um tratamento de maneira adequada, você repondo vitaminas, minerais, você consegue reduzir bastante essa questão, então, dessa queda devido ao efluvitelógeno. Mas isso não é verdade, tá joia?